Quando me interessava ser mártir, me valia existir, me validava existir. Quando me interessava ser mártir, eu capinava a árvores desenforcados, onde cresceu as mudas da barba de Judas, jardins de giz pra chuva, sem prévio o monstro viril, as mãos santas procuram amizades tantas, até ficarem sozinhas, separando o joio do trigo, ou ficarem apenas comigo. Legenda Adriana Zanotto